E a SpaceX fez história hoje. Além de ter lançado com sucesso a sintésima missão com um foguete Falcon 9, a empresa completou a primeira camada de satélites da Starlink, que oferece acesso de banda larga à internet. Vejam agora como foi o lançamento. A SpaceX conseguiu na tarde desta quarta-feira uma marca histórica. O centésimo lançamento bem-sucedido consecutivo de um Falcon 9. Carregando mais 60 satélites para a constelação Starlink, o foguete decolou da Estação da Força Espacial dos Estados Unidos, em Cabo Canaveral, na Flórida, faltando um minuto para as quatro da tarde no horário de Brasília. Com mais essa carga, a SpaceX completou a construção da primeira camada da constelação de banda larga Starlink, totalizando 1.737 satélites em órbita. A construção da constelação começou em 24 de maio de 2019, com o lançamento dos primeiros 60 satélites de teste. Destes, apenas um continua em operação, com os outros 59 sendo deorbitados ou movidos a órbitas mais baixas, onde eventualmente vão reentrar na atmosfera. A SpaceX não pretende parar a construção da Starlink. A empresa tem planos para múltiplas camadas de satélites ao redor do globo, com até 12 mil satélites em uma primeira fase, e planos para a expansão futura com mais 30 mil. E uma nova pesquisa aponta que moradores do sul da Austrália ainda correm riscos de contaminação por materiais radioativos presentes no solo há quase 60 anos. O país serviu como local de testes de bombas atômicas pelas Forças Armadas Britânicas. Vejam agora os detalhes dessa história. Após quase 60 anos do fim dos testes nucleares britânicos no território da Austrália, partículas radioativas de plutônio e urânio ainda contaminam a paisagem da região de Maralinga, que fica no sul do país. Denominadas como partículas quentes, elas têm um grau de estabilidade menor do que o esperado. Uma nova pesquisa demonstra que essas partículas podem estar liberando pequenos pedaços de plutônio e urânio, ambos radioativos, que podem ser transportados pelo vento e pela água. Com isso, é possível que esse material seja inalado ou ingerido por humanos e animais selvagens, ou absorvidos por plantas. A Grã-Bretanha realizou 12 detonações de grande escala em território australiano entre 1952 e 1963, sendo a maior parte delas no sul. Além das detonações nucleares em grande escala, os britânicos realizaram mais de uma centena de explosões menores para testar a segurança e o desempenho das armas nucleares e alguns de seus componentes. Os testes espalharam pelo menos 22 quilos de plutônio e mais 40 quilos de urânio pela paisagem árida da região, o que resultou na contaminação de longa duração do meio ambiente. O plutônio usado nos testes nucleares britânicos tem uma meia-vida de assustadores 24.100 anos. Ou seja, até o ano de 26.063, ainda vai haver material radioativo, equivalente a quase duas bombas de Nagasaki espalhado por lá. A radiação alfa emitida pode danificar o DNA caso entre no corpo através da ingestão de alimentos, de líquidos ou mesmo da respiração. Música Música